Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro eu jogo rabo Se avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do boldim Chamei os criar pra base, vai rolar chuva de lim De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma sequência de vácuo Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vácuo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vácuo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vácuo Papo te avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do boldim Chamei os criar pra base, vai rolar chuva de lim De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vácuo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto